Olá, amigos do Conexão Jovem! Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vim conversar com vocês hoje sobre política e religião, tema quentíssimo, né? E aí, o que vocês acham? Política e religião se combinam? Bom, existem pessoas que acham que, democraticamente, os cristãos realmente têm o direito de se manifestar e apresentar suas ideias. E a democracia permite realmente isso. Mas, originalmente, quando você olha para a Bíblia, alguém até fala assim Ah, mas olha, José era um grande político, Moisés liderou o povo de Deus. Ah, existem... o Daniel, né? Foi sempre uma referência. Note bem que essas pessoas que participaram em grandes instituições de poder nunca foram votadas. Então, eles nunca tiveram que fazer conchavos políticos ou abrir mão de alguma ideia para poder estar no poder. Isso aconteceu mesmo com Esdras, Neemias, o próprio Daniel. Eles foram chamados ao poder, foram convidados ao poder e não necessariamente abriram mão daquilo que eles acreditavam. Aí, existe um debate ao redor disso. Porque, ao mesmo tempo em que você tem pessoas dizendo assim, não, eu acho importante que os cristãos manifestem-se politicamente, lutem pelos seus direitos ou mesmo pelas suas ideias, Existe também uma outra perspectiva que defende o seguinte. Olha, quando você faz parte de um partido político, você precisa abrir mão de algumas das suas ideologias para poder defender a ideologia do próprio partido. E se o seu partido político for tão puro, tão bonzinho, tão querido, tão legal, que realmente você pode fazer parte dele sem abrir mão de nada do que você acredita, será que esse partido realmente pretende chegar ao poder? E, para chegar ao poder, será que ele não vai ter que fazer alianças com outros partidos políticos? Bom, o debate está aberto. Não é um tema simples, é um tema bastante delicado. Mas, eu sugiro que, se você realmente deseja se envolver com a política ou tem alguém próximo a você que se envolve com a política, sempre analise isso. O que defendem as bandeiras partidárias? Porque não significa que, por ter uma bancada evangélica no Congresso Nacional, essas pessoas estão dando os melhores testemunhos possíveis. Beleza? Eu sou o professor Rodrigo Udo e entre em contato conosco através do site paginadahistoria.com.br ou você pode se cadastrar e curtir nossa página no Facebook. Beleza? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau!